Olá, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica diferente. Eu vou falar sobre o Gear Tips Club. A gente tem recebido diversas pessoas perguntando via comentários, via direct, até por e-mail, sobre onde comprar os equipamentos que a gente está mostrando aqui no 365 Tips. Bom, obviamente existem diversas lojas no Brasil onde esses equipamentos estão disponíveis, mas a dica é justamente sobre os benefícios que a gente traz dentro do Gear Tips Club. Se você ainda não conhece, o Gear Tips Club é um clube de assinantes com uma assinatura anual recorrente em que você passa a ter descontos e benefícios em agências e operadoras, em assessorias esportivas, ginásios e academias, cursos, marcas, lojas, publicações, eventos e muito mais. Além disso, a gente tem conteúdos exclusivos como todos os vídeos do Congresso Online dos três congressos online que a gente já fez até o momento, ou seja, o primeiro congresso online de trekking, o segundo congresso online de trekking, o primeiro congresso online de trail running, são mais de 60 horas de vídeo e a gente vai começar a postar conteúdos exclusivos também para os membros do Gear Tips Club. Além disso, a gente está iniciando uma comunidade dentro do Facebook, um grupo no Facebook, para que as pessoas que são assinantes do Gear Tips Club consigam interagir entre si, combinar atividades e etc. Então, a dica de hoje é, dê uma olhada lá no Gear Tips Club, vou deixar o link aqui na descrição, que vocês vão ver que pode ser uma oportunidade fantástica para você, ainda mais se você está procurando realmente um equipamento, ou contratar um curso, ou participar de algum evento, porque já são mais de 300 parceiros lá no Gear Tips Club. Ok? Um abraço e até amanhã!